Olá, meninas e garotas e alunos! Hoje, vamos começar a nossa aula com esse jogo de memória. Nós vamos pegar esse memória que está mostrando aqui, ó, na page 26, ok? Nós vamos tirar a folha, vamos recortar ele e vamos preparar para a gente brincar, ok? Olha só, agora que nós já recortamos, nós podemos brincar de duas formas, separando os clocks da escrita ou então misturando tudo. Eu prefiro assim primeiro, para que a gente possa praticar de forma mais prática, tá? Tanto olhando os ponteiros e as horas. Agora, a escrita das horas, né? Agora eu vou virar todos e vou começar a brincadeira. Vamos lá? Let's go! Agora que eu já virei tudo, eu vou primeiro virar um clock. Vamos ver. Hum, twelve o'clock. Agora eu preciso achar essa escrita. It's twelve o'clock! Match! Eu fiz um par. Uau, eu nem sabia. Let's see. What time is it? Seven o'clock. Let me try. It's seven o'clock! It's match! One more. Three o'clock. Nine o'clock doesn't match. Agora eu passo a vez para o meu amigo. Ok? É assim que vocês vão brincar. Então, agora que nós já brincamos do Memory Game, já praticamos as horas, nós vamos aprender mais. Learn more. Read and learn some more about time. Leia e aprenda. Some more. Um pouco mais sobre o tempo, sobre as horas. Ok? Por isso nós temos part of the day. Let's... A primeira parte do dia que aparece para nós é midday. Midday. Que pode ser chamado também de noon. Meio-dia. Midnight. Meia-noite. Down. Que é o alvorecer. É quando o sol está nascendo. Dusk. É o crepúsculo. O sol está se pondo. I am about time. Time is... Time flies. O tempo passa rápido demais. O tempo voa. Time flies. Time is money. Tempo é dinheiro. Wasting time. Quando você está fazendo alguma coisa que está perdendo o seu tempo. Gastando tempo à toa. Waste time. Ok? Let's repeat. Parts of the day. Midday. Noon. Midnight. Down. Dust. Time flies. Time is money. Wasting time. Very good. Now, let's see page 27. Hourglass match. So, color the hourglasses to show the correct combination. We need red, green, red, green, yellow and blue to color and do the hours. Alright? So, eu vou pausar, eu vou esperar vocês fazerem e eu venho com a resposta. Ok? Lembrando de uma coisa, nós temos que calcular quantas hourglasses nós vamos precisar para formar as seis horas. Eu não posso deixar nenhuma em branco. Por exemplo, para fazer six o'clock, eu tenho que pintar one, two, three. Three, green. Aí, eu faço six o'clock. Para fazer four o'clock, eu não vou pintar uma só de blue. Eu vou pintar ou uma de três e uma de um ou duas de two hours. E não pode sobrar nenhuma em branco. Eu tenho que fazer a hora certinha. Alright? Olha lá, então, esse exercício, além de envolver inglês, ele envolve a divisão. Vamos ver como ficou. A teacher dividiu o number six em two, two, two. Deu seis, né? O four. One plus three, four. Aí, aqui a teacher fez. Two plus three, five. Two plus three, five. Five com five, ten. Two plus three, five. Plus four, nine. Three plus four, seven. Four plus four, eight. Eight plus three, eleven. Seven, ok? Ficou assim o resultado da teacher. Por hoje é só. Mandem a foto para a teacher dessa página aqui. E assim nós terminamos, então, a apostila. A aula que vem, a teacher faz a aulinha com vocês dessa música aqui. Começamos com ela. Tá certo? Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.